Fala galera do canal, mais uma vez aí com vocês, vou trazer um vídeo diferente, gosto muito da parte aí de natureza, jardinagem, e estou tentando aí fazer uma muda de maracujá, estou nesse lado aí, mas vou tentar estar colocando aí para vocês, sabendo que antes a gente pegou maracujá aí no mercado mesmo, cortamos, já retiramos a semente, e eu vou estar mostrando aí agora a gente tirando a semente propriamente dita, né, daquele envólucro protetor da semente do maracujá, colocar ela para secar, e vocês vão ver o que a gente vai estar fazendo aí. Forte abraço aí para vocês, não esqueça deixe seu like aí no nosso vídeo. Então, aqui está a semente, né, no envólucro ainda aquela, aquela bolinha, né, líquida, do maracujá, e a gente está separando aqui, vamos colocar ele numa sementeira aqui, de caixa de ouro, tentar fazer as mudas aqui, e próximo vídeo vamos estar mostrando aí também, se, acho que vingaram, né, para a gente poder estar levando para a terra aí, posteriormente. Bom, separamos aqui a semente, né, aquela, o sumo do maracujá com a semente, aqui está a semente, que vamos colocar para secar, para colocar aqui na sementeira aqui, que a gente está improvisando, que agora a gente vai começar a colocar semente, né, assim, e a gente vai fazer esse processo aí, mas vou botar antes para secar a semente aqui, deixar bem sequinha para poder colocar lá. Forte abraço aí para todos. Fala pessoal, voltando aí. Então, aqui agora, já coloquei a semente, né, aquele buraquinho da caixinha do ovo, onde vai o ovo ali, coloquei, procurei colocar duas em cada, para que a chance de germinação seja maior. Vamos ver aí se vai dar certo aí, acredito que vão germinar. Vou estar colocando agora a terra, aqui por cima, e colocá-la num cantinho bem sombreado, e só regar agora. Então, aquela ali é uma terra que a gente já coloca ela mais adubada, né, e vou tentar estar separando aí o mato, né, com o mesmo humor, para poder estar colocando aqui na nossa sementeira aqui.